Fala galerinha do canal Mano da Enfermagem, o maior canal de enfermagem aqui do Brasil. Hoje vai ter aquelas fantásticas aulas que eu sempre lançar aqui pra vocês, feita com muito carinho do João Vitinho aqui pra vocês essas aulas. Hoje a gente vai falar de todos os tipos de desbridamentos que estão aí nas nossas práticas. E olha, deixa eu te falar, tem desbridamentos exclusivos de enfermeiro. Então se você é enfermeiro e não sabe desbridar, não conhece esse desbridamento, tá na hora, tá na hora de conhecer todos. Esse vídeo é fundamental pra você que quer conhecer, quer aumentar seus conhecimentos, seus feridos e coberturas e além do mais sobre desbridamentos pra melhorar a tua prática e melhorar a assistência aí pro teu paciente. Então hoje vamos falar de todos os tipos de desbridamento. Mas antes vou pedir alguns detalhezinhos pra vocês. Quer se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo pra não perder nenhum detalhe nos próximos vídeos. Então pega teu caderninho, pega tua canetinha, que depois da intro a gente vai vir aqui pro slide bonitão falando todos os tipos de desbridamento, detalhes por detalhes. Essa aula é fundamental pra você, fundamental pra sua prática. Então solta essa intro aí. Mas antes de eu estar falando aqui sobre os tipos de desbridamentos, eu tenho que falar pra vocês alguns objetivos. Você não vai fazer um desbridamento à toa, você tem que avaliar qual o seu objetivo ali com aquela ferida. Então avalia teu objetivo, qual o objetivo que tu quer naquela ferida, certo? Alguns objetivos que vai ter sobre o uso do desbridamento é remover tecidos inviáveis, necrosis, facelos, certo? Reduzir a carga bacteriana, porque esses tecidos inviáveis, ele vai aumentar a proliferação bacteriana naquele local da ferida. Então eu tenho que preservar esses tecidos viáveis, certo? E assim, preparar o leite da ferida para uma boa cicatrização e formar o tecido de granulação e tudo mais, certo? Então eu tenho que preparar tudo, certo? O desbridamento, ele vai ter que seguir esses passos. Você tem que estar com esses passos na cabeça de vocês pra pensar um leite mais adequado pra melhor cicatrização da minha ferida. E quando, João Vitor? Quando é que eu devo desbridar? Cara, antes de desbridar, avalia a pessoa. Nunca esquece de avaliar teu paciente e avalia também a necrose, né? Sobre a pessoa, avalia a condição clínica dela, qual é o histórico clínico, o que foi que determinou pra aquela pessoa estar com aquela necrose ou estar com aquela lesão por pressão. Então avalia o histórico do teu paciente. As evoluções enfermais estão aí pra você ler e conhecer melhor o teu paciente. A doença base, ah, teu paciente tem hipertensão descompensada ou diabetes compensada, isso também vai estar influenciando na cicatrização. A perfusão sanguínea naquele local, se o paciente tem uma deficiência venosa ou arterial em algum membro e ali tem uma necrose, isso vai estar dificultando também, certo? A condição mental, como é que o teu paciente, ele tá com aquela ferida, isso é muito importante. Porque vocês percebem que pacientes que têm feridas, infelizmente, eles tendem a esconder. Porque isso mexe com o psicológico deles, se mexe com uma ferida, mexe com o psicológico da pessoa. Então tenta ver a condição mental do paciente, o emocional também é muito importante. Sobre a necrose, avalia o tipo, ah, uma necrose de coquefação, enfim, avalia esse tipo de necrose. A quantidade, o tamanho do local que tá a necrose, a aderência, se ele tá muito fixa ali no leito da ferida ou não. Então avalia esses pontos antes de iniciar o teu desbridamento. Não é só pegar ali um bisturizinho, uma pizzazinha e remover a necrose. Não, tenha isso na mente de vocês. Mas vamos falar aqui dos tipos de desbridamentos. O primeiro tipo que eu venho falar aqui pra vocês é o químico. Sim, vou trazer as duas coberturas que fazem esse desbridamento, que é a colagenase e a papaina. Elas são as únicas que fazem o desbridamento, atualmente, certo? São as únicas que fazem o desbridamento químico. Que consiste na aplicação de enzimas proteolíticas da lesão. E essas enzimas vão estar facilitando na remoção da necrose. Infelizmente elas fazem um desbridamento não seletivo. O que é que isso significa, João Vitor? Esse desbridamento não seletivo, ela vai remover tecido vitalizado e tecido desvitalizado. Tecido vitalizado é aquele tecido que eu quero manter. O desvitalizado é o que eu quero retirar. Então, cara, pensa, se ela não está selecionando qual tecido eu tenho que remover, então eu tenho que ter cuidado no uso da colagenase e da papaina. Porque ela pode, sim, afetar tecidos vitalizados. E as enzimas podem ser inativadas por alguns agentes de limpeza. Por exemplo, eu encosto ali uma luz, certo? A papaina não pode estar em contato com luz ou com calor. Isso pode também estar inativando, certo? A cobertura, né? E aqui um resuminho bem simples, que essas enzimas são chamadas exógenas. E essa remoção enzimática de tecido necrótico. Ou seja, essas enzimas vão remover esse tecido necrótico no leito da ferida. E assim, desprendendo do tecido, facilitando o desbridamento. Desbridamento autolítico. Esse desbridamento, basicamente, você vai incentivar ali, dá um incentivador ferido a produzir enzimas que elas vão estar removendo, certo? Vai estar removendo esses tecidos desvitalizados. Então, vou só manter o meio úmido. Eu mantenho o meio úmido ali da minha ferida. E ela vai produzir proteínas, vai deixar o meio adequado para cicatrização. E assim, vai estar removendo esses tecidos inviáveis. Ele é um método, um dos métodos mais seguros, certo? Vai promover, como eu falei, o meio úmido. E manter a temperatura também é muito importante, que ela vai estar em torno de 37 graus. Um resuminho que eu trouxe aqui para vocês, né? Que é o microambiente úmido. Que é esse microambiente úmido, certo? Esse microambiente úmido que vai estar facilitando a quebra natural desse tecido necrótico. Então, vai ter essa ação de enzimas lisossômicas endógenas, certo? Lá no químico, eu tive enzimas exógenas. E a atividade macrófaga, ou seja, os macrófagos vão estar comendo esse tecido desitalizado. E o líquido faz esses destritos, que vai estar facilitando na remoção. Você vai estar facilitando cada vez mais na remoção desses tecidos inviáveis. E é assim que vai separar, ó, ele vai separar o tecido viável do tecido inviável. O que que isso quer significar, João Vitor? Cara, é bem simples. Ela é seletiva. Diferentemente do enzim mágico, que é não seletivo, o autolítico, ele é seletivo. Ou seja, ele só vai selecionar o tecido inviável, aquele tecido que eu quero remover da minha ferida. Desbridamento biológico. Você que não sabe, sim, tem um desbridamento biológico feito pelas lavas de mangote. Que é uma terapia, certo? É uma terapia larval que utiliza essas lavas para remover esses tecidos inviáveis. Esse método também é seletivo. Elas não consomem o tecido viável, certo? Elas só vão consumir o tecido inviável, que é esse tecido necrótico, ou esfacelo, certo? Elas vão estar se alimentando desses tecidos e assim vão estar removendo. É um dos métodos mais eficazes de desbridamento. Pode até acelerar pelas substâncias que essas lavas soltam na ferida. Pode diminuir a dor do paciente. E também pode estar acelerando muito. Tem pesquisas que falam que é até 18 vezes mais rápido a cicatrização com essas lavas. Então, eu vou utilizar essas lavas de moscas estéreas, chamadas lucita silicata. E essas lavas vão secretar enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas que vão estar também ajudando na remoção de tecidos inviáveis. E vai estar liquefacendo esse tecido, por exemplo, a necrose vai estar se liquefacendo aquela necrose. E assim, facilitando a ingestão das lavas do tecido inviável. Com isso, o objetivo principal, vou estar separando o tecido viável do tecido inviável. Desbridamento mecânico. Ele é um método também não seletivo. Ele não vai selecionar o tecido viável do inviável, infelizmente. Pois também pode estar retirando esse tecido viável, que é o tecido que eu quero manter. Então, quando você for fazer um desbridamento mecânico, você deve tomar muito cuidado. Que também é um desbridamento muito doloroso para o seu paciente. Se é muito doloroso, você tem que ter bastante cuidado. Temos algumas técnicas, né? Que é a fricção, úmido seco e ligação e hidroterapia. Certa fricção, simplesmente eu vou passar uma gase seca mesmo, assim, retirando esses tecidos inviáveis ou tecidos viáveis. Úmido seco, eu vou colocar uma gase seca sobre o leite da ferida. Esperar alguns tempos até que a gase adere na ferida e eu vou estar removendo. Então, você percebe que esses métodos podem causar dores no teu paciente. Então, toma muito cuidado na hora que for fazer um desbridamento mecânico no teu paciente. Agora, aqui, um dos meus preferidos também é nós, enfermeiros, que fazemos. Enfermeiros também podem, o médico também pode estar fazendo o desbridamento instrumental conservador. Que ele vai utilizar instrumentais, como cortantes, bisturi, cureta, tesoura ou pinças, para estar removendo esse tecido inviável. O procedimento, ele deve ser realizado exclusivamente por médicos e enfermeiros, como eu já havia falado para vocês. E exige que o profissional tenha competência na hora que está fazendo aquele procedimento. Claro, você está cuidando do teu paciente. Se você não tem competência de fazer aquele procedimento, não faz. Porque você está com responsabilidade, que é a vida desse paciente. Então, você pode estar colocando a situação daquele paciente em risco. Então, toma muito cuidado. Se você não tem competência para fazer o desbridamento instrumental, não faça. Isso vai ajudar bastante no teu paciente. Porque você pode estar atingindo um vaso ali, no local da ferida, e pode estar piorando a situação do teu paciente. Temos alguns riscos, que é hemorragia, lesão de tendões e ossos. Então, por isso, você deve ter competência antes de fazer esse desbridamento. Temos algumas técnicas. A primeira técnica que eu vim falar é a couve, que é uma técnica bem simples, onde eu vou pinçar a necrose e, com o bisturi, eu vou removendo, descolando. Então, eu vou descolando da borda, certo? A necrose da ferida. Então, eu vou separando. Eu mesmo, com o bisturi, uma pinça. Eu pego a pinça, pinça a necrose e vou removendo essa necrose, certo? Temos a técnica square, que é outra técnica onde eu faço quadradinhos na necrose. faço quadradinhos e, com esses quadradinhos, eu pego com a pinça, certo? A pinça e o bisturi, pinço um quadradinho e removo ele. Vou fazendo isso de um por um. Esses quadradinhos também é uma técnica muito boa. Eu dou preferência a ela, certo? Mas avalia, antes de fazer qualquer uma dessas técnicas, qual a técnica mais adequada que você vai estar utilizando no teu paciente. Eu mesmo tenho preferência. Já fiz um desbridamento instrumental. Eu tenho preferência da técnica square. Temos também o desbridamento cirúrgico. Porque esse desbridamento cirúrgico, infelizmente, não somos nós, enfermeiros, que fazemos. E sim, médico. E esse médico tem que estar preparado, tem que ter competência e experiência naquele que está fazendo. Então, é um desbridamento que é feito em um centro cirúrgico e feito por um médico. E esse médico vai estar removendo esse tecido inviável. Infelizmente, ele também tem algumas vantagens e desvantagens. E a vantagem dele é o tecido desvitalizado. Eu removo muito rápido esse tecido desvitalizado. E como desvantagem é o custo elevado, o risco da anestesia, porque o paciente vai estar anestesiado geral, e risco de sangramento e infecções. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso eu falei que o médico tem que estar preparado para fazer esse tipo de desbridamento. Então, gente, essa foi a nossa aula falando tudo sobre os desbridamentos. Mas se você quer adentrar mais ainda nesse mundo de feridos e coberturas, vou deixar o material mais completo aqui do Brasil sobre feridos e coberturas. Onde vai ter e-books completos como guia de coberturas aí para vocês, guia de desbridamento, aulas exclusivas que não tem nenhum canto só lá nesse material. Se você está curioso, se você quer aprender mais sobre feridos e coberturas, te indico bastante esse material. Vou deixar ele no link aqui da descrição do vídeo e no comentário fixado para vocês adquirirem em primeira mão esse lindo material. Então, te aguardo lá. Adquire logo o seu, que vai me encontrar eu e meu amigo Ivo lá nesse material. Então, corre lá para adquirir logo o seu quanto antes. Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de curtir esse vídeo e ativar sinhos aí, porque também aqui no canal tem séries de coberturas, sim. Séries de coberturas, séries de feridos. Esse canal está ficando um canal mais completo de enfermagem para vocês. Então, gente, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho